Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. Um tempo do futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Passou muito bem pelo alto. Bola enfiada pelo meio da defesa, vem a batida! Seria maravilhoso. Bom lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Benítez fez o lançamento para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Meteu um bico nela lá para frente. A batida! Agora, gol! O América Mineiro abre o placar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Roger Guedes tentou a metida de bola. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Tentou o passe. Passou pelo marcador. Chocou! Gol! Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate. Desse jeito, podem ganhar ainda. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. A batida! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi o melhor no meu nome. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para... Vem a batida! Boa defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Cobraram o escanteio curto demais. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. A metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Conseguiu afastar o perigo. Vem o passe. Vem o passe. É lateral. Olha, bati. Juliano! Recebeu em boa posição. Tentou mais nada, teve nada a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Três gols no primeiro tempo. A batida! Perdeu! O time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Passe para frente. Recebeu em boa posição. Rábio Santos. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o passe pelo alto. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Felipe Azevedo. Benítez. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo. Chocou! Gol! Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Esse gol os coloca de novo no jogo. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Partiu pela direita. Fagner procurou alguém ali na frente. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Fagner. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço. A batida! Gol! Bola na rede! E eles recuperam a liderança. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. O caixa. E o time passa a comandar o placar. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Chutão para frente. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Chegou de carrinho para matar a jogada. Preparou. Vem a batida. Jogou a bola lá para frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Saíram atrás e ganharam de virada.